Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos na última semana do tempo comum deste ano. Isso mesmo, na próxima semana nós vamos dar início ao tempo do advento. E essa semana nós vamos estar com todas as primeiras leituras, exceto uma, focando-se no livro de Daniel. Semana passada a gente estava mergulhando em Macabeus, essa semana vem Daniel aí pra gente. Então não perca nenhum dia de vídeo pra você compreender melhor este texto, tá certo? Vamos juntos ler? O texto vem lá do Daniel capítulo 1, que diz assim pra gente. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançou sobre Jerusalém e pôs-lhe cerco. Como o texto é muito grande, eu já vou começar a comentar aqui. O texto de Daniel, ele começa a falar sobre a época em que se teve a invasão do Império Babilônico sobre o reino de Judá, que tinha como capital Jerusalém. Por isso que ele está falando isso. Versículo 2. Caldeus é que era o povo que estava vivenciando ali na região da Babilônia. O rei fixou-lhes uma ração diária da comida e do vinho de sua casa, de tal modo que, assim, alimentados e educados, durante três anos, eles pudessem, no fim, entrar para o seu serviço. Havia entre esses moços filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azariz. Vamos dar uma pausa aqui para a gente poder entender melhor. Pessoal, vejam. Já comentei para vocês que esse texto alude à época da invasão babilônica, embora ele tenha sido provavelmente escrito cerca de três séculos antes de Jesus vir ao mundo, em outro contexto. Então, ele está falando de toda a invasão que se teve do Império Babilônico, que até então era liderado pelo rei Nabucodonosor. E aqui se fala que o rei desejou, então, que pessoas de um bom porte físico pudessem ir para lá, para poderem crescerem, serem formados, serem educados, para bem servir no templo, no Palácio Real do rei. E aí, só que aparece uma ideia aqui muito estranha. Eles iriam receber uma ração diária de comida e do vinho de sua mesa, para que ficassem bem alimentados, fortalecidos, enfim. Pessoal, eu quero chamar a atenção para vocês sobre uma coisa. O povo de Israel tem uma visão muito específica em relação à comida. Se você pegar, por exemplo, vários escritos do Pentateuco, você vai perceber que algumas comidas eles não podiam comer, como, por exemplo, carne de porco, outros tipos de animais também. Então, se eles fossem começar a comer e beber do que tivesse no Palácio Real, eles iam meio que infligir a lei religiosa. Então, existia algum problema aqui. A visão que se tinha era que nós não podemos comer aquilo que os pagãos comem, porque nós somos eleitos de Deus. Nós somos diferentes. Então, o que é que diz no versículo 8? Ora, Daniel decidiu secretamente não comer nem beber da mesa do rei por convicções religiosas. E ele acaba pedindo ao chefe do Eunuco que o deixasse a abstença para não se contaminar. Primeira coisa que já vemos a mão de Deus. Daniel faz um pedido que para eles não seria normal, mas Deus já providencia que, de fato, esse chefe dos Eunuco os permitisse. E aí, o próprio versículo 9 vai dizer isso. Mas Daniel disse à guarda que o chefe dos Eunucos tinha designado para tomar conta dele, de Ananias, Misael e Azarias. Por favor, faz uma experiência com esses teus criados por dez dias. E nos sejam dados legumes para comer e água para beber. E que à tua frente seja examinada a nossa aparência e a dos jovens que comem na mesa do rei. E, conforme achares, assim resolverás com esses teus criados. O homem, depois de ouvir esta proposta, experimentou por dez dias. Depois desses dez dias, eles apareceram com melhor aspecto e mais robusto do que todos os outros jovens que se alimentavam com a comida do rei. O guarda, desde então, retirava a comida e a bebida para dar-lhes legumes. A esses quatro jovens, Deus concedeu inteligência e conhecimento das letras e das ciências. E a Daniel, o dom da interpretação de todos os sonhos e visões. Terminado, pois, o prazo que o rei tinha fixado para a apresentação dos jovens, foram esses dados desapresentes de Nabucodonosor pelo chefe dos Eunucos. Depois de o rei lhes ter falado, não se achou ninguém dentre todos os presentes que se igualassem a Daniel, Ananias, Misael e Asarias. E passaram a companhia do rei. Em todas as questões de sabedoria e entendimento que eles dirigissem, achava o rei neles dez vezes mais valor do que em todos os adivinhos e magos que havia em todo o reino. Gente, eu sei que o texto é grande, mas a gente tem que entender bem direitinho, né? Eu já havia feito aquele comentário para vocês de que o texto, provavelmente, em Daniel, foi escrito três séculos antes de Jesus vir ao mundo. Então, vamos lá para a gente poder entender algumas coisas interessantes. Três séculos ali antes de Jesus vir ao mundo, quem estava liderando era o rei Antíoco, que a gente viu o contexto dele semana passada dentro do livro dos Macabeus. O que é que o rei Antíoco fazia? Ele visava, de modo muito claro, em atrapalhar a vida do povo judeu. Porque o que é que ele fazia? Ele dizia assim, vocês não podem mais viver a religião de vocês. Então, vou proibir vocês, eu vou agora matar pessoas que sigam aquela dinâmica religiosa. Concorda comigo que era preciso, então, agora, que as pessoas não tivessem mais medo de seguir a sua fé, porque Deus estaria no controle de tudo? Então, é usando toda essa argumentação que eu estou colocando para você agora que o livro de Daniel surge. É preciso evidenciar que Deus está no controle, especialmente daquele que é fiel às suas coisas. Que mesmo que muitas artimanhas, que muitos obstáculos sejam interpostos, mas Deus permanece estando do lado. Porque é muito claro isso. Eles não estão tendo uma alimentação talvez tão completa como os outros, mas em dez dias eles ficam muito mais inteligentes, muito mais belos no contexto de aparência do que os demais. É Deus que está no controle. O texto quer evidenciar que Deus não desampara aquele que é fiel à sua vontade. E a gente pode trazer isso para a gente hoje. Quantas vezes nós, diante das realidades do mundo, a gente quer pensar que é melhor seguir a onda do mundo do que seguir a onda de Deus? Ah, porque eu acho que se eu fizer o que os outros querem, vou me acolher melhor, eu posso ficar solitário, eu posso ficar escanteado pelas pessoas, eu posso não ser acolhido, eu posso não ter mais amigos. Gente, Daniel não está pensando sobre isso. Daniel e os outros três, Ananias, Misael e Asarias, eles entendem que antes servir a Deus do que aos homens. Que é melhor ser fiel à vontade de Deus do que se contaminar com visões completamente equivocadas que são trazidas por aquele império. Como a gente precisa também imitá-los. Deus nos convida a esta experiência. Jamais, eu repito, jamais, amados irmãos e irmãs, trocarmos a vontade de Deus pela vontade dos outros, porque temos medo de obstáculos. Porque Deus é superior aos obstáculos. Todos os obstáculos que são colocados à nossa frente, Deus tem o poder de poder destruir um a um. Percebe como é que esse texto ilumina a nossa semana? Acho que a gente pode começar na segunda-feira realmente com o olhar bem diferente, né? Eu não devo ter medo. Acima de tudo, eu preciso confiar em Deus. Que Deus te abençoe, amada irmã e irmã. Eu te aguardo daqui a pouco aqui no canal às sete horas da noite para o estudo do Evangelho também, desta segunda-feira. Até já! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.